Música Seria esse o futuro do Xbox que a Microsoft está preparando para os consumidores? Música E aí meus amigos, salve galera, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, você está no Roberto em The Game E hoje a gente vai falar a respeito de algumas especulações, rumores e até vazamentos da própria Microsoft Para poder montar um quebra-cabeça aí e especular Seria esse o futuro que a Microsoft está pensando para o Xbox? Será que você vai gostar? Será que nós não vamos gostar? Bom, fica comigo até o final do vídeo, que o vídeo está bastante interessante hoje E claro, não se esqueça de deixar o seu comentário aí abaixo, com sua opinião Afinal esse vídeo é opinativo e especulativo, eu quero saber do seu ponto de vista a respeito de tudo isso Deixe o like também e se inscreva aqui no canal, pois isso gera engajamento para o nosso trabalho Ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente postar aqui no YouTube No nosso canal Roberto em The Game, tá certo pessoal? Bom, a Microsoft promete depois de duas gerações meio problemáticas A saber, Xbox One e Xbox Series Agora para a próxima geração trazer o maior salto geracional da história dos videogames E a Microsoft está em condições de prometer tais coisas Afinal, agora com a aquisição da Activision Bizet, ela se tornou a maior indústria de games da história e também da atualidade A Microsoft hoje é uma gigante do mundo dos games e está em condições de editar tendências para o mercado E já vem editando já faz algum tempo O console Xbox já tem uma integração legal com o PC, mas quem sabe a Microsoft quer aproximar mais ainda isso De que forma? Bom, vocês lembram daqueles documentos vazados no final do ano de 2023 que a Microsoft falava sobre console híbrido? Como seria este console híbrido? Há muitas especulações, obviamente Mas essa hibridez do console talvez esteja relacionado a ele funcionar também como um PC E como que seria isso, Roberto? Eu posso usar o Xbox para mexer na internet e tudo mais? Bom, isso você já faz Mas essa proximidade de console e PC poderia se dar, por exemplo, através da biblioteca do Xbox a princípio Hoje se você comprar um jogo, ainda que na Microsoft Store, no PC Você não tenha acesso no seu console Xbox Da mesma forma que se você comprar no Xbox, você não pode jogar no PC Quem sabe essa integração seria feita? Ou até mais ainda? Estão ouvindo alguns rumores de Xbox com Steam? Vocês viram que o GeForce Now foi integrado agora ao Xbox E se a Microsoft permite, por exemplo, você jogar os games da Steam que você já tem na sua conta no console Xbox? Você já imaginou isso? Muito se especula a respeito dessa integração, pois a Microsoft já provou ser uma empresa que gosta de trazer o máximo de conteúdo possível para dentro dos seus consoles Não só pensando em jogos indies e dar oportunidades para desenvolvedores menores se integrarem ao mundo do Xbox Mas também através de retrocompatibilidade, por exemplo, onde ela traz praticamente remasters nos seus jogos retrocompatíveis desde o primeiro Xbox lançado lá há mais de 20 anos atrás E falando em tecnologias, a Microsoft também pode trazer nesse novo console, e isso é um rumor muito forte aí no mundo dos games A questão da inteligência artificial Como eles poderiam utilizar isso? De diversas formas Em especial através do upscaling por inteligência artificial Que inclusive essa tecnologia já vem sendo bastante trabalhada e a Microsoft tem investido em vários setores de inteligência artificial Milhões, se brincar, bilhões de dólares por ano para poder fazer isso crescer e ser o futuro dos games A Sony também, em certa ocasião, teve vazamentos ali de uma das suas desenvolvedoras, a Insomnic E falava a respeito de inteligência artificial fazendo upscaling no jogo do Wolverine E não é possível fazer upscaling por inteligência artificial com a tecnologia dos consoles que nós temos hoje Então se cogitou um possível Playstation 5 Pro para fazer esse upscaling por inteligência artificial E quando se fala de Xbox, pode ser que essa integração seja dada através dos investimentos que a Microsoft está fazendo em IA Isso vai ser muito importante para o mundo dos games no geral Porque não se precisa trazer potência bruta de hardware em um console Você simplesmente pode reduzir custos porque de fato os custos de produção estão muito altos A escassez de componentes e tudo mais está deixando os caras malucos E eles estão buscando provavelmente alternativas para não ter que ficar dependentes desses componentes dentro de uma geração Então daqui para frente pode ser que a gente comece a pensar mais no que em tecnologias Como FSR, inteligência artificial, frame generation, ou seja, tudo para dar mais desempenho, qualidade no jogo e nitidez para os jogadores Sem trazer aquele hardware super bruto que vai custar centenas de dólares A Microsoft tem uma tecnologia muito interessante já de upscaling, de reconstrução temporal Que é o XESS Essa tecnologia já foi demonstrada e permite você fazer upscaling Trazendo jogos de 600p para 4K e manter uma qualidade boa de imagem Porém, isso está sendo estudado e trabalhado já faz uns 3 ou 4 anos aparentemente Quem sabe na próxima geração, concluído todo este processo, a Microsoft possa apresentar isso em um novo console E outra coisa que também acho muito interessante que a Microsoft pode trazer Seria a arquitetura ARM para os seus consoles Isso sim seria o maior salto geracional da história Para quem sabe do que eu estou falando Entende que a Microsoft abandonando a atual arquitetura, que é o X64 E partindo para a arquitetura ARM, até na questão dos jogos em nuvem Ela traria algo revolucionário Pois a arquitetura ARM é ideal para você trabalhar com jogos em nuvem Trazendo uma imagem muito mais nítida Um upscaling muito mais fidedigno E o melhor, um tempo de resposta muito mais rápido Ou seja, os delays vão praticamente que não existir Pois a latência é drasticamente reduzida com essa arquitetura ARM O fato é que se a gente considerar todas essas especulações Como eu disse, baseada em rumores, vazamentos e pensamentos nossos também É claro, a Microsoft sim, vai trazer o maior salto e a maior revolução da indústria dos games nos últimos tempos E vai, como eu disse, criar tendência para as outras marcas Talvez, olhando para este ponto Um integrante da NVIDIA disse que as placas de vídeo iriam acabar no futuro Porque ele não iria mais ver necessidade de utilizar tanto poder computacional Tanto poder bruto Para você poder gerar grandes gráficos e altos desempenhos Pois as placas que já tem no mercado Poderiam fazer isso durante vários anos Talvez até década Uma verdade é certa As empresas estão investindo pesado Na questão de redução de custos No hardware bruto Para poder focar em aceleração por software Aceleração para trazer um upscaling por inteligência artificial Upscaling temporal Frame generation Ou seja, dobrar ou até triplicar o frame rate na tela para você Através de um simples software E isso está ficando bastante interessante Tá certo, pessoal? O que vocês acham? O que vocês pensam a respeito de tudo isso? Deixem sua opinião Fiquem com Deus Um grande abraço Até o próximo Fui-me Fui-me